Fala galera, beleza? Tô aqui Tô gravando aqui, Bruno Chegou mais um presente pro Astro O Astrão Vamos ver ele chegando aqui Vou mostrar pra vocês aqui Só fazer um suspense Que é um drama, porque esse vídeo vai ficar curto Entendeu? Só pra render vídeo mesmo Olha lá o bonitão Três horas depois Alguém imagina o que quer? Vão chutando aí Um detalhezinho bem bobinho Mas que, na minha opinião, faz toda a diferença Nossa, a minha roda Ainda ligo o limpador Nossa, vai ver a roda demais, Bruno? Acabou com o vídeo Quer fazer Merda demais Puxa o freio de mão E engata primeiro, senão ainda vai cagar Tá primeiro engatado E freio de mão Nossa, mas a orelha é seca Se não, né, Bruno? Abre Aí, galera É a setinha Olha que gracinha Seta do Paralamo Essa aqui é a original que eu pintei Diga a seta, por favor Chegou a de LED Sequencial Fumir também Olha, eu pintei mesmo Ficou legal lá Um efeito, tá vendo? Os garfos ficam mais escuros que o outro Ficou estranho Chegou as que que é de LED Vou instalar aqui Já mostro pra vocês Beleza do boi Galera, vou nem mostrar a instalação Pra vocês, a instalação das coisas Que não tem segredo mesmo É tirar um e pro outro Plug and play Tirar um e pro outro, tá vendo? Tá no jeito Eu mostro a instala Que coisinha linda, mano Muito bonitinha Vale a pena, viu? Assim, eu comprei no AliExpress Paguei acho que 40 reais Uns E 15 de frete Isso é uns 60 reais tudo, eu acho Demorou uns 25 anos pra chegar Mas chegou Sequencial, tá vendo? E se desligar Desligou Fumir Aí, ó Fumirzão Bem pretona mesmo Quase da cor do carro Aí, vamos ligar de novo Certo? Muito louco, mano Valeu mesmo Curdi demais Valeu, turma É nóis Fumirzão Fumirzão